A Sétima Lei das Sete Leis Espirituais do Sucesso Deepak Chopra A Lei do Dharma ou do Propósito de Vida A Sétima e Última Lei Espiritual do Sucesso é a Lei do Dharma. A palavra Dharma vem do Sânscrito e significa Propósito de Vida. Segundo a Lei do Dharma, assumimos uma forma física para cumprir um propósito na vida. O campo da potencialidade pura é divindade em essência. É o divino assumindo a forma humana para cumprir um propósito. De acordo com esta lei, você tem um talento singular e uma maneira única de expressá-lo. Existe alguma coisa que você consegue fazer melhor do que todo mundo. E para cada talento singular, em sua forma única de se expressar, existem necessidades específicas. Quando essas necessidades se combinam com a expressão criativa de seu talento, surge a fagulha que cria a riqueza. Se você ensinar este pensamento às crianças, poderá ver os seus efeitos. Fiz isso com meus filhos. De vez em quando eu falava que havia uma razão para eles estarem aqui e que cada um teria de descobrir por si mesmo que razão era essa. Desde os quatro anos de idade, eles ouviram isso. Também ensinei-lhes a meditar, quando tinham mais ou menos essa idade. Eu lhes dizia sempre, não quero que vocês se preocupem em ganhar muito dinheiro. Se não forem capazes disso quando crescerem, eu mesmo providenciarei seu sustento. Portanto, não se preocupem. Não quero que o objetivo de suas vidas seja o de ser sucesso na escola, nem o de ter as melhores notas, ou de frequentar as melhores faculdades. Mas quero que se perguntem como poderão descobrir o seu talento e servir à humanidade. Pois cada um de vocês tem um talento que ninguém mais tem. E cada um tem uma forma de expressar esse talento que ninguém mais tem. O resultado é que eles acabaram indo para as melhores faculdades e são únicos naquilo que os torna economicamente autossuficientes. Porque eles estão concentrados no que vieram fazer aqui. É essa, portanto, a lei do Dharma. A lei do Dharma apresenta três componentes. O primeiro é o de que estamos aqui para encontrar nosso verdadeiro eu. Para descobrir que nosso verdadeiro eu é espiritual. Que somos essencialmente seres espirituais, expressos numa forma física. Não somos seres humanos que de vez em quando têm experiências espirituais. Ao contrário, somos seres espirituais que de vez em quando têm experiências humanas. Estamos aqui para descobrir nosso eu superior. Ou espiritual. Essa é a primeira coisa que se cumpre na lei do Dharma. Precisamos descobrir por nós mesmos que temos em nosso interior um embrião de Deus. Ou deusa, desejoso de nascer e de expressar sua divindade. O segundo componente é o de que devemos expressar nosso talento singular. A lei do Dharma diz que todo ser humano tem um talento único. Ou seja, você tem um talento só seu. Ele é único em sua expressão. E tão específico que ninguém mais em todo o planeta tem um igual. Ou maneira parecida de expressá-lo. Isso significa que há uma coisa que você pode fazer e de um jeito melhor do que qualquer outra pessoa sobre a Terra. Quando você está fazendo essa coisa, perde a noção do tempo. E quando está expressando esse talento único, muita gente tem mais de um talento único. Você penetra na consciência atemporal. O terceiro componente é o de que devemos servir à humanidade. Para isso devemos fazer as seguintes perguntas. Como posso ajudar? Como posso ajudar a todos com quem tenho contato? Quando você combina a capacidade de expressar seu talento único com benefícios à humanidade, está fazendo pleno uso da lei do Dharma. Agindo assim e somando a experiência de sua própria espiritualidade, o campo da potencialidade pura, não há meios de você não ter acesso à abundância ilimitada. Porque essa é a verdadeira forma de se obter abundância. E não se trata de abundância passageira. Ela é permanente por causa de seu talento único, da sua maneira específica de expressá-lo, dos benefícios e dedicação a seus semelhantes, que descobriu a se perguntar Como posso ajudar? Em vez de O que vou ganhar com isso? A pergunta O que vou ganhar com isso? É o diálogo interior do ego. A pergunta Como posso ajudar? É o diálogo interior do espírito. O espírito é aquele domínio de nossa consciência em que experimentamos nossa universalidade. Ao mudar seu diálogo interior do O que ganho com isso para Como posso ajudar? Automaticamente você está indo além do ego e entrando no domínio do espírito. A mudança do seu diálogo interior para Como posso ajudar? A mudança do espírito interior também dará acesso a ele ao domínio da consciência onde você experimenta a sua universalidade. Se você quiser fazer pleno uso da lei do Dharma, terá de assumir alguns compromissos. O primeiro é o de procurar seu eu superior, que está além do ego. Isso você consegue através de práticas espirituais. O segundo é o de descobrir seus talentos únicos e, ao encontrá-los, alegrar-se. Porque o processo do prazer ocorre quando se entra na consciência atemporal. É quando estamos em estado de graça. O terceiro compromisso é o de se perguntar como poderá melhor servir à humanidade. Você deve simplesmente dizer, Vou responder a essa pergunta e depois colocar a resposta em prática. Vou usar meus talentos únicos para suprir as necessidades de meus semelhantes. Vou combinar essas necessidades ao meu desejo de ajudar e servir aos outros. E depois sentar e fazer uma lista de respostas a essas duas questões. Pergunte-se Quando o dinheiro não é problema e se você tem todo o tempo do mundo, o que faria? Se responder que continuaria fazendo o que faz hoje? Então já está em seu Dharma, porque tem paixão pelo que faz e está expressando seus talentos singulares. Em seguida, pergunte-se Como melhor servir à humanidade? Responda a pergunta e coloque em prática a resposta. Descubra a sua divindade. Encontre seu talento único. Use-o para servir à humanidade e você gerará toda a riqueza que quiser. Quando sua expressão criativa combina-se às necessidades de seus semelhantes, a riqueza flui espontaneamente do não-manifesto para o manifesto, do reino do espírito para o mundo da forma física. Você passa a experimentar a sua vida como uma expressão milagrosa da divindade. Não só de vez em quando, mas o tempo todo. E você vai conhecer a verdadeira alegria e o verdadeiro significado do sucesso, o êxtase e a exultação de seu próprio espírito. Locução Anderson Motreanjo A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri